Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um vídeo dessa websérie do projeto Música Sem Fronteiras. Se você ainda não conhece o segundo Música Sem Fronteiras, se prepara, se você está assistindo isso aqui em agosto de 2021, corre, voa na descrição desse vídeo assim que ele acabar e vai lá nos links para se inscrever e participar desse projeto. Olha, vou ter que dizer, gente, sinceramente, sensacional. É um seminário de educação, é um encontro internacional com representantes de diversas culturas que vão partilhar com a gente repertório para a gente trazer para a nossa educação musical e para a educação na escola em geral, os repertórios dos povos do mundo. Tem música indígena, tem música afro, tem música portuguesa, tem música do Brasil, das festas brasileiras. Então não deixe de se inscrever e de aprender com esses 15 professores que vão te trazer muito repertório para você levar para a sua escola e para a sua sala de aula. E eu não posso deixar de agradecer aqui as empresas e instituições que tornam possível esse conteúdo chegar gratuitamente para você aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer ao Incentivo do Colégio Positivo e o Incentivo Municipal. Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Apoie sempre as empresas que apoiam a cultura, porque é assim que muitos projetos legais podem chegar para você de maneira gratuita ou com preços super subsidiados para você conhecer mais e mais das culturas do mundo. E se você gosta desse tema, você já está inscrito nesse canal ou não está inscrito ainda nesse canal, não acredito. Clica agora no sininho e se inscreve no canal para receber em primeira mão no seu e-mail as novidades, especialmente agora que a gente está exibindo essa série do Música Sem Fronteiras. Toda semana tem vídeo aqui no canal trazendo um dos professores que está no evento, que está no seminário, para partilhar um pouquinho com você os temas sobre os quais eles estudam, eles pesquisam e você já fica sabendo aqui, já de brinde, um pouquinho mais sobre as músicas do mundo. Hoje eu estou aqui, gente, com uma convidada muito VIP, muito VIP. Esta pessoa já andou aí por meio do Brasil, já foi para tudo quanto é aldeia. Tudo não, mas muita, muita aldeia. Então vou chamar aqui com vocês esta maravilhosa, esta cantora, educadora, pesquisadora, a Magda Pucci. Magda, beijocas para você. Oi, Lia, que bom estar aqui. Igualmente, a gente demorou para se encontrar, né, Magda? Mas agora a gente se achou. Agora você não se livra mais de mim, não, Magda. Nem você de mim. Opa, estamos juntas, estamos juntas. Olha, quando der para voltar a visitar comunidades indígenas, você me avisa, eu vou lá. Como dizem para mim, vou carregar os equipamentos. Gente, se você não conhece a Magda Pucci ainda, aproveita agora para saber um pouco mais da história dela. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, contatos super importantes para você seguir o trabalho da Magda nas redes sociais. E hoje, dentre muitas coisas, nós vamos falar de um site. Você que é professor, você que é professora, você que é pedagogo, pedagoga, pai, mãe, avô, avó. Tem que conhecer esse site, que é um site de música indígena, com tudo mastigado para você trazer as culturas dos povos do Brasil para a sua família e para a sua sala de aula. Magda, eu estou dando spoiler aqui, mas eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho de como que você se aproximou da cultura indígena, para a gente mostrar depois o site onde todas essas aventuras foram desbocar lá naquele site, nos livros que você tem, né? Conta aí para a gente como é que foi essa descoberta dos povos indígenas do Brasil. Então, Lia, eu sempre tive muita curiosidade em conhecer essas expressões musicais dos mais de 300 povos que existem aqui. Obviamente que isso é missão impossível total, então a gente tem que começar com alguns, né? Então, eu trabalhei durante muitos anos com os Paité Suruí, com quem eu desenvolvi o meu mestrado em antropologia, inclusive apoiada pela Betty Mindlin, fui orientando a da Carmen Junqueira, uma grande antropóloga, e depois nunca mais parei nessas minhas pesquisas, né? Desenvolvendo parcerias, intercâmbios musicais, artísticos com alguns grupos, tanto com Mauaca ou não, né? Fiz trabalhos com os Guarani Kaiowá, com os Caiapó, com os Hunicuim, com a comunidade Baiaroá, enfim, tenho feito algumas ações muito interessantes. Fiz turnê com a Joana Tikuna durante um ano praticamente pelo Norte e Nordeste. A Joana é uma parceira nossa, sim. Então, quando é possível, né? Nem sempre a gente consegue, mas quando é possível, a gente está fazendo projetos junto, né? Com os grupos indígenas. Então, vou mostrar para vocês aqui esse site. Esse site foi resultado de uma necessidade que eu tinha. Quando eu comecei a estudar isso, não tinha lugar para a gente ouvir música indígena, né? E eu me ressentia muito disso. Às vezes eu lia textos de vários pesquisadores e tal, e falava, mas como é que é a música, né? E era muito complicado acessar. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia com o Mauaca, em 2011, a gente gravou uma série de músicas autorizadas por eles e fez alguns pequenos vídeos. Inclusive, isso está registrado num documentário. E aí eu fiquei com vontade de compartilhar isso com mais pessoas, né? Então, já vinha desenvolvendo um trabalho que é Outras Terras, Outros Sons, com a Berê, que já tinha sido lançado há alguns anos atrás. E aí eu falei, bom, aí está o livro. Essa é a nova versão, né? De Outras Terras. Esse livro aborda música portuguesa, indígena e africana, né? E afro-brasileira. Ele traz um pouco essas três principais matrizes, né? E tenta abordar de uma forma didática, com várias canções, arranjos para essas canções, com partituras, sugestões de atividades didáticas, etc. E aí a gente percebeu que, num certo momento, a gente precisava aprofundar um pouco mais o entendimento das músicas indígenas, né? Então, esse material que eu gravei durante a turnê foi somado a outras gravações já realizadas por outros pesquisadores, produzidos em outras épocas. E eu reuni e transformei nesse projeto, junto com a Berenice de Almeida, que é uma educadora musical. E ele é um livro que se chama Cantos da Floresta, que acho que você tem ele aí. Tem, vou pegar, não resisto. Esse é o Cantos da Floresta, né? Que é um livro que tem muitas referências para o professor. Ele traz uma introdução ao mundo indígena, né? Os principais aspectos desse universo tão complexo, né? Que é o mundo indígena. Isso, tem desde pintura corporal, a questão dos adereços, dos bancos indígenas, das brincadeiras. Depois tem um capítulo específico sobre as músicas indígenas. E depois mais nove capítulos específicos sobre nove povos. E tem Yuja, Chavante, Paité Suruí, Colenga Vião, Cambeba. Tem as músicas também, gente. Exatamente, vem acompanhado de um CD com as gravações originais desses grupos todos. Então, esse projeto também tem um site que acompanha, que tem as propostas didáticas e tem a versão para criança desse livro. Está aqui na estante, olha. Ah, deixa eu puxar aqui, gente. Olha, Floresta Canta. É esse aí. Então, Floresta Canta é uma versão reduzida, como se fosse uma grande expedição por alguns desses lugares que a gente viajou, conhecendo aspectos musicais. Vai para o Ziuja, conhece a Taquara, um instrumento com som misterioso, com bem estranho e tal. Aí a gente conta um pouquinho do instrumento, depois vai lá para os Paité, conhece a música do Bichos de Palop, e assim vai. É como se fosse uma aventura percorrendo esses sons de alguns desses povos brasileiros que existem aqui. E aí o site, que eu vou mostrar agora um trechinho para vocês, ele traz a parte das músicas, então todos os áudios estão disponíveis gratuitamente no site. É o máximo, gente. E tem as propostas didáticas. Então, aqui vocês têm a capinha do livro e tal, tem aqui embaixo tudo o que tem no nosso material, eu e a Berê. Aqui tem o Floresta Canta, que a Lia acabou de mostrar para vocês. Aí aqui vocês têm os áudios, que vocês podem dar uma percorrida, são 27 músicas. E aqui tem o nome da música e o nome do povo, então, normalmente, três, quatro músicas do mesmo povo. O Pau Amé, que a gente fez na oficina, o Inhandê, o Embaraité e Catu, dos Guarani, o Apainantus, Chituxi, dos Yudjá, o Acoité, dos Icolém e várias outras. Então, tem Murucututu, uma cantiga de Niná lá do Rio Negro e tudo mais. Então, você clica aqui, vai ouvir a música. Se você quiser a partitura, você clica aqui, por exemplo, o Inhandê, o Embaraité. Daí você vai entrar na partitura, inclusive você pode imprimir a sua partitura, se você tiver interesse em imprimir e usar em sala de aula. E aqui tem algumas informações de como abordar esse material, principalmente usar os áudios anteriormente, em vez de já ir direto na partitura. Aí aqui tem as propostas didáticas. Aqui a gente divide basicamente em três eixos, que é a escuta, que é fundamental a gente desenvolver essa escuta mais apurada, uma escuta mais detalhada sobre esses diferentes sons. Então, aqui tem várias atividades. Se você entrar nelas, você vai ter um exercício de escuta, com perguntas que você pode fazer ao fazer essa escuta, os áudios para você trabalhar e depois explicar o que é. Aí tem outras de alguns instrumentos em particular, de cantos. E aí depois tem a parte que é muito importante, que é a contextualização. Ou seja, entender onde esses povos vivem, que língua falam, os mitos que estão por trás dessas músicas, as cantigas, as narrativas, elas têm histórias, muita história. Então, entender um pouco o contexto dessas canções. Então, aqui uma papiando, por exemplo, a gente vai olhando no mapa e localizando onde estão os povos, em que lugar, em que estado que eles estão. Criar um debate também com os jovens, para poder entender a localização, as questões políticas também que estão envolvidas. Tem a peteca sonora, que é um jogo que a gente faz, tanto fazer a peteca, quanto também jogar, e cada um fala o nome quando recebe a peteca. Então, aqui tem uma série de atividades que a gente vai sugerindo para vocês. E, por fim, a prática musical, que é superimportante, a gente cantar essas músicas, ter isso no corpo da gente, perceber esses fonemas, outros que não existem no português, o quanto é importante o ang, o pan, esses nasais vários que os indígenas têm e que a gente às vezes não tem noção. Então, aqui tem as atividades, por exemplo, o pau-a-mé, é o que a gente pode fazer com essa canção, a brincadeira em cima desse motivo rítmico, a turma do griré, a turma do pau-a-mé. Então, aqui tem propostas didáticas, não são receitas de bolo, não. São disparadores para vocês pensarem algumas músicas e maneiras de desenvolver esse repertório. Então, por exemplo, aqui, ouvindo e cantando a panha, a panha em Tuxi Tuxi. Aí a gente conta, olha, ouve várias vezes, depois faz um levantamento das palavras, conta a história da música, quem são esses personagens que estão na música. Aí, se você quiser conhecer mais a música, você vai entrar aqui, no apanha em Tuxi, por exemplo, e aqui você vai ter a partitura e vai ter também o áudio, que você vai ouvir. Opa, está entrando aqui na partitura. Você vai entrar aqui no áudio da partitura e você vai conhecer melhor aspectos dessa música. Então, tem uma informação básica, a partitura, a letra na língua, que se fala do jeito que eles escrevem, uma pronúncia aproximada para facilitar o entendimento, e a tradução livre e aqui o áudio. E assim vai. Então, você pode adentrar a cada momento. Mas quero trabalhar as flautas dos Guarani. Como é que eles tocam? Como é que é feita a música? Aí você vem aqui e ouve a música. Aí você vai entender como é que essa música é feita, como é que eles tocam, quem são as pessoas que tocam, por que elas tocam, etc. Então, o site tem todos esses povos aqui. Aqui a gente tem uma série de eventos que a gente organiza, se vocês quiserem acompanhar as nossas oficinas, as coisas que a gente está fazendo. Tem uma galeria de fotos aqui também, de várias ações nossas. Uma bibliografia mega extensa de tudo que a gente pesquisou, inclusive com links. Então, se você quiser entrar aqui, pode se divertir. Lá no final tem a discografia com CDs indígenas, aqui. Então, aqui também vocês podem ver que dá para se aprofundar um pouco nos repertórios indígenas. Então, tem muita coisa para pesquisar, muito material que vocês podem olhar. Então, o site já é uma porta de entrada, literalmente, é um portal para as músicas indígenas brasileiras. Ai, Magda, eu só posso, assim, agradecer por esse presente que você e a Berenice e todas as pessoas que trabalharam com vocês e também os povos indígenas que concordaram em participar dessa pesquisa e desse projeto de divulgação estão dando para a gente com esse site. Porque se você é professor e não sabia o que ia apresentar para os seus alunos e não estava achando um material legal, estava na dúvida de por onde começar, olha, você tem por onde começar, por onde continuar e não vai acabar nunca. Aquela bibliografia lá, gente, eu já fui lá, é realmente super extensa. Tem, assim, tudo quanto é tipo de ideia que você possa imaginar sobre projetos e atividades que você possa fazer de culturas indígenas, você tem muitas portas mesmo ali no site. Então, Magda, eu quero, assim, te agradecer muito por ter compartilhado todo esse conhecimento com tantas e tantas pessoas, né? Quanta gente não vai chegar nas culturas indígenas, não só no Brasil, mas em outros países, graças ao site. Eu mesma já fui lá, já dei uma sapiada por muitos lados e espero continuar fazendo isso. Ajuda mesmo. Não sabia por onde começar? Já sabe onde começar. E mesmo se você é um professor não indígena, não deixe de levar as músicas indígenas para a escola. Não deixe de apresentar esses ricos universos aos seus alunos. Tem muito material legal, tem muito indígena produzindo conteúdo. Aqui mesmo no canal, tem um vídeo com o Toe Everíssimo, o Liderança Funiô, falando sobre o povo dele, caso você queira saber um pouco mais também sobre o povo Funiô. Tem vídeo com Joana Tikuna, falando do povo Tikuna. Joana também está com a gente no segundo Música Sem Fronteiras, ensinando o repertório do povo Tikuna. Então, tem muita... E eu também não posso deixar de dizer uma coisa, gente, super importante. Estou com uma pilha aqui de livros e produções da Magda. Caso você não saiba, a Magda tem um grupo super legal, que é o Mauaca. Eu vou mostrar aqui para você um CD do Mauaca, que também aborda uma reinterpretação de conteúdos das culturas indígenas, que é o Rupestres Sonoros, que é super bonito. Eu já escutei. E é muito legal. Às vezes você precisa só de uma música para ajudar a sala de aula a entrar num clima. Olha só que maravilha. Você não deixe de ouvir o Rupestres Sonoros. Mas o Mauaca, que é o grupo da Magda, também faz parte desse grupo. O Gabriel Levi, que está aqui no Música Sem Fronteiras com a gente também, ensinando música. É um grupo justamente disso, de músicas do mundo. Tem muito conteúdo legal nos materiais do Mauaca. Eita, está difícil hoje, né? Tem muito conteúdo legal nos materiais do Mauaca para você trazer as músicas de outras culturas também. Assim como a gente quer te contar sobre culturas indígenas para você levar isso para as suas crianças, a gente também fica torcendo para você saber muito sobre as culturas de outros povos. Porque, afinal, é a diversidade que faz a gente mais rico. Olha. Hoje estou sofrida aqui. Tudo bem. Depois a gente usa isso lá no final para mostrar que é a vida real. Não é difícil só para o professor que está dando aula no Zoom. É difícil para nós também. A gente também tem problema técnico, professor. Fica frio. Respira fundo. O importante é você continuar cantando, mesmo no meio da problemaiada. Acho que ficou sem ponto de corte. Acho que foi a piada mesmo, né? O importante é você mostrar que a diversidade está aí e que a gente é mais rico e mais feliz quando a gente ouve os sons do mundo. Eu estou feliz, Magda Putz, não estou nem olhando para a câmera, estou olhando para você aqui na minha câmera. Eu estou feliz que você está aqui no Música Sem Fronteiras partilhando essa experiência tão rica das suas pesquisas. Obrigada por ter visitado os povos indígenas e por contar essas canções com tanto respeito, com tanto cuidado. Eu fico assim, até fico emocionada de saber que, por meio do seu trabalho, muitos professores vão chegar lá nas culturas indígenas. Obrigada, Magda. Adorei o seu conteúdo. Adorei mesmo, viu? Não deixe de seguir a Magda nas redes sociais. Obrigada, Lia. A gente fica muito feliz de poder ter esse espaço para divulgar. E eu queria fazer aqui um convite para quem estiver trabalhando com repertórios indígenas, aquilo que você falou. Marca a gente, manda para os nossos e-mails, para as nossas redes as atividades que você vem fazendo, se por acaso você conseguiu gravar, para a gente também saber como é que isso está reverberando. Para a gente é muito importante saber desses desdobramentos que o projeto pode causar a todos, positivamente. Gente, e se você conheceu esse site da Magda a partir aqui desse vídeo, volta aqui nesse vídeo e comenta se você desenvolveu alguma atividade na sua sala de aula que eu vou vir aqui e eu vou querer saber o que você fez. As redes sociais da Magda estão aqui na descrição do vídeo e as nossas também. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, inscreva-se. E mais do que isso, pega agora esse vídeo e manda pelo WhatsApp para aquela professora que quer muito fazer um projeto com cultura indígena e não sabe por onde começar. Olha só que dica de ouro esse site. manda para ela para que ela leve para as crianças do presente e para as crianças do futuro essa riqueza do nosso país. O Brasil, gente, é um país indígena. Às vezes a gente esquece, mas ele é um país indígena, não é não, Magda? Total, total. A gente não quer, muita gente não quer lembrar disso, mas você tem toda a razão. A gente é filho de mãe indígena. Aprendi com a Joana, agora não para mais de falar isso. Todo professor que eu encontro na rua, eu falo isso porque a gente precisa ligar esse botão e trazer essa riqueza de sons. Obrigada, Magda Pucci, por partilhar tanto conhecimento com quem acompanha aqui o nosso canal e com tantas outras pessoas. A Magda, gente, está dando muita aula, segue as redes dela e vai acompanhar lá nas aulas tudo que ela tem para contar. E eu espero por você aqui nesse canal com mais convidados do segundo Música Sem Fronteiras para você descobrir mais sobre as culturas do mundo. Procura aqui na descrição do vídeo e se inscreve no seminário são mais de 60 canções de repertório e mais do que isso você aproveita para saber desses professores os contextos em que essas canções nasceram e são cantadas para você poder levar para a sua sala de aula não só a música mas a cultura dos povos do mundo. Te espero no próximo vídeo. Magda, te adoro. Tchau, querida. até já, já. Até já. Até já. A pan, a iam, tuxi, tuxi, a iam, tuxi, tuxi, aritada, aritada, a pan, hau, hau.